O dia de Nossa Senhora de Fátima foi celebrado de forma diferente nesta quarta-feira. Um dia especial para os fiéis da Igreja Católica que puderam, mesmo de longe, acompanhar o momento em que a imagem da santa passeava por upas e hospitais de Caruaru. Enquanto a imagem peregrinava pelas ruas da cidade, era possível perceber a alegria e a fé na expressão das pessoas. A dona de casa, Sônia Carvalho, ficou sabendo que a imagem da Nossa Senhora passaria próximo à sua residência e não poderia perder o momento por nada. Com os olhos cheios de lágrimas, ela recebeu a bênção, mesmo que de longe. E me sinto muito feliz em poder ver esse momento. E é importantíssimo que a Igreja esteja presente num momento tão difícil como estamos passando. Porque a gente sem fé, somos uma folha morta. Temos que ter fé e a esperança que tudo vai passar. Para Rosemary Tavares, a presença da santa trouxe esperança e paz, principalmente aos profissionais de saúde, que estão diariamente na luta contra o vírus. Para nós foi muito importante, porque nós deixamos um momento muito complicado, muito difícil. Esse vírus pegou a todos de surpresa, então nós temos que ficar em casa. Quem pode, quem não pode, vem trabalhar. Então, todos que estamos aqui, estamos apreensivos, receosos. E, sobretudo, é uma força espiritual muito grande. Nos dá uma força muito maior de continuar. As palavras que nos ajudam, que nos fortalecem. E faz com que a gente tenha cada vez mais aquela disposição de sair de casa, de vir e servir as pessoas que estão nas necessidades. Porque há momentos que a gente se questiona, por que está acontecendo? Aquelas coisas que acontecem sempre. Então, o momento abala um pouquinho, mas é só uma coisa de momento. Então, quando a gente tem um ato desse, da igreja vir até a gente, conversar conosco e trazer essas palavras de conforto, é muito importante e fortalece a nossa fé. A peregrinação teve início ao meio-dia com a Eucarística de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Boa Vista 2. Depois, ela passou por cerca de 10 unidades públicas e privadas da cidade. E foi finalizado no Monte Bom Jesus com uma bênção para todos os enfermos. A nutricionista Valquira Salgado se emocionou com a chegada da santa no hospital que trabalha. E entre lágrimas e sorrisos, ela se sentiu abençoada e acolhida, como a filha no colo da mãe. Eu sempre fui apaixonada por Nossa Senhora. É ela que sempre nos acalma no momento que a gente precisa, principalmente agora. A gente pensa tanto na família da gente, como a gente sai de casa e aí, para proteger tanto eles. E a gente pensa nos pacientes que estão aqui também, tentando sobreviver a tudo que está acontecendo. E aí a gente fica muito emocionado de receber ela aqui, como todos os hospitais também, para abençoar e nos fortalecer cada dia mais. É emocionante mesmo. A gente sente que ela sempre está nos protegendo, sempre o seu manto está intercedendo por nós. E aí é mais gratificação mesmo, gratidão à Nossa Senhora mesmo, por a gente estar aqui também. E ter que poder contar com nós, com esses pacientes que precisam tanto de nós. Segundo o padre Bianchi Xavier, Nossa Senhora de Fátima tem uma grande representatividade na vida da igreja, desde o dia de seu aparecimento. A 13 de maio de 1917, quando o mundo vivia momentos muito difíceis, Nossa Senhora de Fátima aparece a três crianças, três pastorinhas, Francisco, Jacinta e Lúcia. E Nossa Senhora, nas suas aparições, traz uma mensagem de paz, traz uma mensagem de oração, de escuto da palavra de Deus, tal qual nós estamos vivendo agora. É um tempo difícil com esta pandemia, então Nossa Senhora é este sinal para nós. A fé é invisível aos olhos, mas podemos senti-la. E cada um tem uma forma diferente de crer, uma relação de conhecimento que transcede qualquer entendimento.